Eita, meu bichinho! Tá preparado? Responda! Tá preparado? Sempre! Sempre! Eu garanto que você vai amar o que eu tenho pra te falar. Hoje tem peidante. Tem? Tem! Oxe! Mas por quê? Ó, esses dias você se comportou, entendeu? Fez tudo que eu sempre quis, né? Por isso que eu sempre falo, se me agradar, eu também te agrado. É, eu agradei, não foi? Agradou. Agradei. Agradou, ó. Aí o que foi, aí o que foi... Agradou tanto, ó, que eu falava, ó, vá lavar a louça, você ia lavar a louça. Aí eu digo, ó, agora sim, ele tá merecendo, é merecido, né? O peidante, né? Aí eu fiz, né? Fez. Eu fiz um bocado de coisa, não foi? Isso! Pra mim ganhar só um peidante? Tu tá achando pouco? Tu tá pensando que qualquer pessoa que dá de presente um peidante? Não, né? Lógico que não. É não, é não. É muito caro, hein? Mas rapaz, tu é mal agradecido, hein? Quer saber? Eu acho que eu vou mudar de ideia. É porque eu nunca ganhei. É por isso que eu tô assim, sabe? Assim, toda bestalhada. Mas é bom, né? Nossa! É. Eu acho assim, eu acho que qualquer pessoa queria ganhar um peidante. Não é verdade? É verdade, é. Aí, vai ser quando? Hoje à noite. É, quer dizer que só pode dar de noite? É porque primeiro tem que organizar o peidante, né? Arrumar, ajeitar direitinho. Ah, tu quer assim dar uma espanada, né? É, tirar as telhas, as casas de aranha. Sim. É, é mesmo, porque eu quero um negócio bem limpinho, né? É verdade. Eu não sabia não que juntava a casa de aranha, não. Ai, ai, junta.